Tem dois homens que vão competir pelo seu amor. Quem são esses dois homens? Você vai saber todos os detalhes agora. Você está no Claro Evidência Online. Se alinha em frequência com a gente, decreta nos comentários. Eu ativo o amor. Eu ativo o amor. Eu ativo o amor. Esses dois homens que vão competir pelo seu amor, olha só, você vai ter o poder de escolha, né? A carta do julgamento, a carta da escolha. Mas a escolha não é de supetão. Eu vejo que você consegue colocar os dois à prova. Você consegue ter essa inteligência emocional e essa habilidade de realmente colocar, não em confronto, não é isso, mas realmente colocar cada um em seu lugar. E sim, escolher um é anular o outro, tá? Não tem como os dois conviverem em harmonia, no mesmo ambiente ou no mesmo espaço, não. Não é uma energia de, ah, então vamos ser todos amigos, não, tá? A sua escolha pronuncia um corte. E eu vejo muito feliz diante da tua escolha, tá? Então eu vejo sim, dois homens disputando o seu amor. Você vai ter que escolher? Sim. Agora, a sua escolha anula o outro. Não dá pra levar os dois. Sabe o que que vai ser? Os dois vão disputar, tá? Por você. Agora, um, o que vai ser pra você o grande problema é que um deles tem um desvio de conduta. Ele fala, mas não faz. Mas não com relação a você, porque você, ele quer conquistar o que ele falar, ele vai fazer. Mas você vai perceber que com as pessoas próximas, ele tem a péssima mania de falar que vai fazer algo e não faz. Ou seja, em longo prazo, depois lá na relação desenvolvida, isso pode se reverter contra você. Então, é como se você conseguisse ler as entrelinhas. E a escolha vai ser realmente não pelo que tem a melhor promessa, e sim pelo que te traz mais segurança. Olha, o Valete, né? A gente tem aqui o Cavaleiro de Paus. Me fala sobre bons propósitos, tá? E eu vejo que a sua escolha vai ser junto àquele que busca por uma independência financeira, pessoal, luta por isso. É uma pessoa dinâmica. É empreendedor nato, tá? E será realmente alguém muito grande no futuro, tá? Você vai saber escolher bem. Agora, se atente a esses detalhes nos sinais. Eita! Letra inicial de ambos. Vamos saber agora que profundo, né? Foi forte. H, G, M, E, Z e O. Vou te dar uma de corte de brinde. Dê, quem viu, viu. Tchau. Tchau.